oi pessoal bom dia seja todos bem-vindo mais um vídeo né pai é hoje pessoal hoje não tem obra que não né também ali tava os pratos foi uma que a rio não foi tá aqui foi só é verdade é tudo bem né é verdade é verdade que caiu né a gente tem que ir aqui né a gente vai dar uma força verdade ó tá aqui levando os pratos aí atrás é oi 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 eu Zusto agora com o almoço de Miami ele já não acredita que B sowiches e aí e aí é é olhando de um em um né Oi Oi e agora mãe piorou hoje mas é assim mesmo é a bagunça tá grande aqui ó vai fazer um aterro para deixar ele o certinho com o piso é certinho com o livro do piso né é a 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 queima se ela não decidir a gente não queima ele esse aqui é o primeiro armário dela aí tá a critério dela aí depois o que ela decidir a gente vai fazer aqui chegou as teias ontem também são 300 telhas tem aquelas outras para varrer a índia tem outro lá atrás que é para fazer a coberta acho que dá qualquer coisa que faltar a gente compra mais e sobrou bastante tijolo olha o tanto que sobrou ali mas é bom assim mesmo né as coisas é boa quando quando sobra aqui tá a madeira como eu mostrei no vídeo de ontem também eu esqueci de mostrar no vídeo de ontem também que a gente encheu os canos que é para trocar os esteios vamos trocar dois da casa a gente encheu com brita e nós vamos colocar mais esteio de madeira na casa aos poucos vamos trocando por estes de cano com brita né que são bem bons aí ontem foi um ponto foi na quinta-feira eu e o Jacelina a gente encheu esses dois e vamos trocar ali aí aos poucos vamos trocar todos os estilos da casa de vez em quando vai trocando um trocando até trocar tudo então cheio já para depois a gente trocar aí vai ser trocado esse aqui que baixou como é que baixou esse? chega até empenado esse aqui que baixou vai ser trocado a não ser se o outro é esse ou esse aqui depois vai resolver aí aí por enquanto vai ser trocar estes dois mas futuramente aos poucos a gente vai trocando todos e trocando até a casa ficar toda com esteio de cano né cobrita eu também vi comentários de vocês perguntando se a gente ia derrubar essa parede aqui aí vamos sim depois que terminar ali a obra a gente vai derrubar essa parede aqui do quarto Natalya que vai ficar só o quarto Natalya aqui aí essa forma aqui com a porta deixa eu ligar o flash essa forma aqui com essa porta vai ser colocado no meu quarto né com essa portazinha aqui e Natalya vai ficar aqui com essa porta aí esse quartodinho vai ser pra Natalya depois a gente vai derrubar essa parede sim pessoal eu ouvi comentários de vocês também perguntando porque essa janela ficou bem aqui no cantinho aí foi eu que escolhi que ela ficasse aqui já o Selene me perguntou onde eu queria a janela né se eu queria mais pra aqui pra cá aí eu escolhi mais aqui porque pra mim eu achava melhor aí essa aqui foi decisão minha eu achei que ficou bacana aqui a vista a pessoa começou a cair uma chuva é fininha agora é pronto pra apelar aqui o quarto é isso aí pessoal já dei todas as explicações e se puder alguns comentários sobre a janela que o pessoal comentou porque essa janela nesse canto tem aqui ela explica que foi eu que escolhi ela nesse cantinho explica que aqui não vai ter porta e alguns começaram a perguntar se a gente vai arrancar essa pia eu falei que vamos sim tirar essa pia expliquei também sobre o quarto da Natalya a pessoa tá perguntando se a gente ia derrubar aquela parede vamos sim derrubar a parede já quando estiver pronta aqui vamos derrubar ela e é isso mostrei um pouco como é que tá a obra aqui ficou assim pessoal tô com o Skype colocado aqui e aqui na segunda-feira a gente vai madeirar colocar a madeira e cobrir já acho que na segunda de manhã a gente já faz isso vamos ver então é isso aí é pessoal e a chuva aumentou então é assim ai ó ó ó ó ó ó ó ó E aí o 3, 2, 4 não tá coberto ainda mas fazer o que E aí a pessoa achou aumentou muito velho E aí Então é isso aí pessoal, vamos encerrar o vídeo aqui, aí hoje eu não consegui filmar muita coisa aqui, manter a doença, não deu pra fazer almoço hoje, o passeio lá pro Palmeiras foi recebido e eu da mercadoria, aí hoje não deu pra mostrar muita coisa, mas amanhã e segundo depois a gente culturou com o vídeo, Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui e tchau pessoal, até o próximo vídeo